Para ter um trânsito seguro, a gente também precisa dirigir de uma forma segura. Por isso que eu estou aqui hoje com a Marcia Pontes, que vai dar umas dicas preciosas para a gente utilizar no dia a dia, né Marcia? Com certeza. A gente vê muitas reportagens ressaltando sempre a consequência do errado. Todo mundo faz errado e a gente nunca explica como fazer o certo. Então hoje a gente vai dar umas dicas para uma direção segura e eficiente. A posição ideal para você dirigir com tranquilidade, de uma forma segura, quando você pisa na embreagem, suas pernas ficam levemente flexionadas, o joelho fica flexionado. Os braços da mesma forma, levemente flexionados, para que você tenha um melhor controle do veículo, nem muito para frente, nem muito para trás. Retrovisor. Para eliminar o ponto cego, a gente tem que colocar aberto na posição de 90 graus, que isso vai fazer com que você ganhe até um metro de visibilidade do que acontece na pista ao seu lado. Aqui, Marcia, uma dúvida importante, né? Tem que pegar parte do carro, quando a gente está ajustando, por exemplo, aparecer aqui parte do carro? No momento de ajustar o retrovisor, o mais importante para você ver não é a lataria do seu carro. É o que acontece na pista ao lado, que é para onde você vai mudar de faixa e vai fazer a transposição. Então o ideal é deixar aberto em 90 graus e você ver o mínimo, o mínimo da pontinha da traseira do carro. E, né, o último detalhe muito importante é isso aqui, né? O principal. O principal, que muita gente só lembra depois de ligar o carro, né? Cinto de segurança salva vidas. Quando você vai sair, certifique-se de que todos os passageiros estejam com o cinto, principalmente os passageiros no banco de trás, não saia se o cinto de todos não estiver afivelado. Feito tudo isso, é hora de sair. Ligar e vamos lá. Geralmente quem está dirigindo, deixa a bolsa no banco da frente. E isso também não pode, porque numa freada, né, Márcia, a gente acaba, esse objeto aqui, acaba se deslocando para frente e aí pode provocar um acidente grave. Sempre evitar objetos soltos dentro do veículo, seja objeto, seja carga viva, seja qual for seu animal de estimação, nunca deixe o objeto solto. Dependendo da velocidade, esse objeto pode ficar com o peso de um hipopótamo. O ideal, então, seria que a gente colocasse esse tipo de objeto no chão, que não deixasse solto. Coloca no chão, se couber nos porta-trecos do veículo, acondicione, não deixe a sua bolsa, porque se cai no chão, a reação é automática. Tentar buscar, tentar pegar e você perde o controle do veículo. Outra questão muito importante, que eu até deixei guardadinha aqui, porque é o lugar dele, o celular. A gente também não deixar em um local de fácil acesso no carro, né, porque às vezes dá aquela tentação, está tocando, a pessoa vai lá e atende. Então, o ideal é realmente guardar ele. Mão que segura volante, não segura copo, não segura celular, não segura qualquer outra coisa. Você vai segurar o volante. Estaciona o celular quando vai dirigir. No trânsito, você tem que estar online. No celular, você tem que estar offline, desliga. Nada de celular. Dirigir é aqui, ó. Ficar de olho em tudo que está acontecendo à sua frente. Uma dica de direção econômica e eficiente. Nas conversões, não pise na embreagem. Nas conversões, não é freio embreagem. Você vai pisar só no freio. Vai entrar na velocidade ideal, na velocidade certa. Pisar só no freio. Isso aí vai permitir que a sua embreagem dure muito mais. Dica fundamental, semáforo. A gente vê que vai fechar. Vê que vai fechar, já vem diminuindo, pisando só no freio, baixando a velocidade. Tem experiência para deixar em ponto morto? Aqui, ó. Tranquilo. Parou. Deixou em ponto morto. Até porque tem que puxar o freio de mão, porque já aconteceu, às vezes, de alguém bater atrás. E você, se não está com o freio de mão puxado, bate no carro da frente. Vai ser arremessado, já tivemos atropelamentos de pedestre, que o carro de trás bateu no carro parado no semáforo, o pedestre atravessando e atropelou. Então, sempre, gente, puxar o freio de mão, ponto morto, quando parar no semáforo. Seja em um adeiro. Ó, o pedestre está se aproximando. Ligue o pisca-alerta. Só desligue o pisca-alerta, assim que o pedestre concluiu a travessia. Isso faz com que, ó lá, o pedestre... Mais um flagrante, aberto para a gente... Está aberto para mim como motorista, e o pedestre não pode atravessar aí. Tem motorista que se confia que está aberto o sinal, e vem vindo com tudo. E aí não percebe, não vê, não dá tempo de frear para o pedestre. Isso explica tantos atropelamentos. Nessa via aqui, Danube, a gente já teve alguns capotamentos, a gente já teve alguns acidentes envolvendo crianças, inclusive, que poderiam ser evitados, porque é uma reta. E na reta as pessoas entendem que é para correr. Na reta você não corre, na reta você redobra cuidado. Sempre respeitando a sinalização da via. E a velocidade, né? Sempre respeitar a sinalização da via, prestar atenção se não tem algum pedestre que vai passar na frente do seu carro. Quando estivermos dirigindo, sempre procure usar o freio motor, nunca desça uma ladeira com o carro desengrenado. Isso perde a segurança, você perde o freio motor do carro. Tem que descer, então, na marcha que subiu. Na marcha correta, veja só, subi de segunda, vou descer de segunda. Outra coisa, desce pisando só no freio. Não tem que pisar freio e embreagem aqui, não. Freio e embreagem é só com o carro parado. Você desce com o carro engrenado, na segunda marcha, você está tendo aqui o recurso do freio motor. O seu carro vai descer com tranquilidade, não vai lhe colocar em risco. Se a gente dirigir preventivamente, sempre se antecipando aos riscos da via, sempre atento a tudo, de cara limpa, sem celular na mão, respeitando a velocidade da via, nós conseguimos evitar acidentes.